A 52ª Expo Agro aqui em Cuiabá traz uma série de temas durante uma semana aqui dentro do Auditório Inovação que foi montado pela Acrimat, pelo Sindicato Rural, pela FAMATO, pelo Governo do Estado para poder colocar pessoas que têm muito a contribuir com vários elos da cadeia para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Um desses palestrantes que fala aqui durante este Fórum das Cadeias Produtivas está aqui ao meu lado, um case de sucesso, um dos caras referência, não só no Mato Grosso, lá no norte, na Nova Canaã mas talvez no Brasil todo, porque o pessoal conhece a barbaridade todo mundo se mobilizou para vir assistir a palestra de Mário Wolff que representa a fazenda gamada, repito, lá em Nova Canaã, nortão do estado e tem uma série de case de sucesso, foi obrigado a editar a palestra porque tinha tanta coisa para mostrar mas antes de mais nada é um cara ligado na pecuária, em números, em produtividade, em mercado esse fórum, Mário, é importante porque traz todos os níveis de pessoas interessadas em informação e informação é um insumo, né? Com certeza, a nossa palestra hoje foi voltada a contar um pouco o histórico da pecuária do norte do Mato Grosso nós iniciamos em 1975, quando tinha Mato Grosso era 3 milhões de cabeças de gado a gente tinha que trazer gado do Paraná, de Planaltina do Paraná, 2 mil quilômetros, não tinha matrizes e de lá para cá as coisas evoluíram hoje o Mato Grosso tem o maior rebanho comercial do Brasil e esses fóruns, então, é importante para nós melhorarmos a produtividade nossa hoje, a nível de Brasil, ainda nós estamos muito atrasados em questão de produção de carne e esses fóruns, justamente, eles trazem as novas tecnologias que estão à disposição do pecuarista e nós lá em Canaã, nós hoje temos uma, temos três fazendas lá fazemos o ciclo completo, cria, recria, engorda nós temos uma agroindústria também, a Fortuna Nutrição Animal que ela produz para a região lá a produção também, fazemos a integração, lavoura e pecuária e temos um projeto da Embrapa, que foi implantado em 2009 que é o primeiro, integração de lavoura, pecuária e floresta da Embrapa e o primeiro no bioma amazônico foi nesse tipo de solo, nesse tipo de clima, a primeira vez é, a primeira vez o comportamento dessa técnica lá? olha, foi, como um experimento, foi implantado quatro variedades de árvores, né e duas, duas já foram, eucalipto e a teca, que se consolidaram as outras duas não viabilizaram, uma por não ter o comércio e a outra porque, inclusive, é uma nativa a que mais deu problema e não funcionou então, as quatro, mas é um sistema importante hoje na fazenda, nós temos lá rotacionado intensivo há cinco anos, quando os eucalipto fizeram cinco anos implantado nós já não somos autossuficiente em madeira para cerca todas as nossas cercas hoje são feitas com eucalipto do projeto de integração de lavoura, pecuária e floresta que é o que representa bastante em termos econômicos, né, Mário e falando em termos econômicos, você falou do ciclo completo então, confina como é que está esse mercado? só para quem faz em casa é compensador, os preços como é que você enxerga essa questão do confinamento com o mercado atual, com o país do jeito que está e os preços como estão, inclusive na comercialização do produto final é viável? O pessoal vai confinar? é, o confinamento é uma ferramenta quando a gente faz a nível de produção própria é uma ferramenta que se tem não é somente visando lucro é uma ferramenta na época que se mais precisa vamos dizer que as pastagens secam você tem uma ferramenta que você um boi que você ia levar mais um ano para tirar da sua propriedade você com 90 dias, 100 dias você já está tirando da sua propriedade com uma qualidade melhor porque dá um acabamento bom que o mercado pede hoje a gente também tem que se atentar o que o mercado está pedindo e nós acabamos com o boi sanfona e também incrementamos uma taxa de desfruta e melhor um comparativo um número básico os Estados Unidos tem 93 milhões de cabeças de gado inclusive nós tivemos esse ano fazendo uma visita técnica lá o Brasil tem 220 milhões mais do que o dobro e eles produzem mais carne do que nós então o que falta na nossa pecuária é eficiência é buscar essas tecnologias através desses fóruns e o pecuarista além de vir assistir ele implementar essas tecnologias novas ferramentas tem o Brasil vai ser um dos grandes já é um dos grandes players de exportação e com a implantação de novas tecnologias nós teremos qualidade também hoje falta um pouco de padrão para a nossa carne como até há pouco o Luciano Vacari apresentou na sua palestra que a diferença entre uma rouba vendida pelo Uruguai que é nosso vizinho é um valor significativo que nós poderemos alcançar também uma remuneração melhor pela nossa produção não somente em quantidade mas também em valor agregado e aí a gente tem um monte de casos iguais a esse que ele está comentando aqui que foi comentado na palestra e que outros técnicos e também empresários rurais como ele atuam dentro de casa com o máximo de cuidado para ter esse insumo e informação bem usado lá dentro e aí a gente para encerrar tem um evento como esse que o pessoal sai daqui já com o norte bem mais esclarecido sai animado daqui esse é o resumo da ópera né com certeza eu acho que o Brasil tem muito ainda que evoluir na cadeia produtiva da carne e esses fóruns vêm justamente incentivar essa melhora na nossa produtividade e qualidade da nossa carne obrigado então Mário um dos palestrantes deste fórum das cadeias produtivas que está acontecendo aqui dentro da 52ª edição da Expo Agro em Cuiabá e está trazendo um montão de gente para esse auditório inovação que combina com o nome da exposição aqui de Cuiabá Daniel de Paula para o SBA